Se você está com dúvidas sobre o que é a luz azul, o que ela pode causar no seu olho de dano e se vale a pena ou não você comprar um óculos que tenha filtro para a luz azul, assiste esse vídeo até o final que eu vou te trazer essas respostas. Bem, antes de eu te trazer a resposta efetivamente, eu gostaria de te explicar o que é a luz azul. A luz azul é um comprimento de onda da luz visível que está presente na nossa vida desde sempre. A principal fonte de luz azul é o sol, é a energia solar. E além disso, a gente também está em contato com a luz azul através das lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de LED, as telas que a gente usa de computador, de celular. E a importância da gente estar falando recentemente tanto desse assunto, tanto a mídia quanto os oftalmologistas, as óticas estão falando muito sobre esse assunto também, é porque a gente tem ficado mais tempo exposto a telas recentemente. Principalmente por causa da pandemia do Covid-19, mas também pelos hábitos de informatização da sociedade. A gente tem trabalhado mais tempo no computador, a gente está mexendo mais tempo no celular, na hora do lazer a gente também usa as telas para poder fazer o nosso entretenimento. Então faz com que a exposição fique um pouco mais aumentada do que era no passado. E aí foi se aventando a possibilidade dessa luz azul estar deixando danos à visão das pessoas. E baseado nisso, as lentes foram criadas para poder fazer uma barreira dessa luz azul, para que essa luz azul não chegue efetivamente nos olhos e não danifique a visão das pessoas. Então, esse é o conceito do que é a luz azul. Agora, uma pergunta que eu sempre recebo aqui no consultório é se a pessoa deve ou não fazer a compra desse filtro quando ela vai lá na ótica. Isso é muito relativo, gente. A pergunta número um é, para uma pessoa que não usa óculos, se ela justifica comprar um óculos que tenha somente o filtro, sem grau, um óculos sem grau, mas que tenha o filtro. E a resposta para isso é não. Via de regra, não vale a pena a pessoa comprar um óculos só com o objetivo de filtrar essa luz azul, porque é pouco provável que essa pessoa se beneficie realmente disso. Por outro lado, se a pessoa já usa o óculos, já tem uma indicação realmente de usar o óculos, pode ser que ela adicione também dentro daquele grau ali, ela adicione o filtro de luz azul e aí vale a pena usar. O filtro de luz azul é muito subjetivo. Tem pessoas que adoram, que acham que traz muita diferença nos sintomas e tem gente que acha que não faz diferença alguma. Tem gente que acha que não justifica o investimento. E eu acho que para chegar a uma resposta exata sobre o seu caso, vale a pena você conversar com o seu oftalmologista para saber se no seu grau, no seu tipo de uso de telas, no seu dia a dia, se justifica ou não esse investimento. Então, conversa com o seu oftalmologista que ele vai ser a pessoa ideal para te responder a uma resposta específica do seu caso. Agora, outra coisa que eu gostaria de abordar aqui com vocês era sobre o fato das telas, da luz azul em si, estar fazendo interferência com o sono das pessoas. Isso daí a gente não tem a menor dúvida. Eu acho que todos nós sabemos que o uso de telas atrapalha bastante a gente a dormir, atrapalha a gente a entrar no início do sono. E o que é relacionado, isso aí é uma coisa que é até intuitiva, né? Porque a luz, seja ela a luz natural, que é a luz do sol, ou uma luz artificial, que é a que a gente usa nas nossas casas e que está também nas telas, ela é feita para mostrar para o nosso organismo que está de dia e que é a hora de ficar acordado. Então, se você está usando uma tela ou colocando uma luz no seu rosto, você está informando para o seu organismo que não está na hora de dormir. E com isso, o seu organismo tem um reflexo inteligente de não liberar os hormônios do sono, porque ele sabe que não está na hora de dormir. Você está falando para ele que não está na hora de dormir à medida que você liga essa luz. E aí, com isso, o seu organismo não libera os hormônios do sono, dentre eles, o hormônio da melatonina, que tem sido amplamente estudado e tem sido muito relacionado à redução dos níveis de melatonina é relacionado ao uso de telas no período próximo da hora de dormir. Então, é importante que você desligue as suas telas pelo menos uma a duas horas antes do horário de você dormir, de forma que você sinalize para o seu organismo que está chegando a hora de baixar a iluminação e que com isso está na hora de dormir. Então, o seu organismo vai lentamente liberando os hormônios do sono e você consegue entrar em um estado de sono de uma forma mais tranquila, mais fácil.